Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone E hoje eu queria dividir um negócio bem bacana com vocês Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou em um lugar diferente, né? Deixa eu dar uma passeada aqui É o seguinte, pessoal, vocês devem saber que eu já faço todos os meus vídeos em casa Eu moro no apartamento, né? E eu faço tudo na sala de jantar de casa Só que o canal está crescendo, vocês merecem bastante atenção, né? Estou me dedicando bastante a isso E está ficando pequeno Não está dando mais para fazer tudo o que eu queria fazer lá naquele espaço Minha casa virou uma zona também, né? Então, o que aconteceu? A gente tem esse espaço aqui que não é utilizado O sótão, ele tem aqui 60 metros quadrados Então, o que eu vou fazer? E eu quero dividir isso com vocês, tá pessoal? Eu vou fazer todo um acabamento aqui Vou colocar uma manta térmica aqui em cima Porque é bem quente, tá? Então, eu vou colocar aquela manta de alumínio Com isolante térmico aqui embaixo No forno, né? E vamos separar aqui em duas salas bem espaçosas Uma sala nesse pedaço aqui onde eu estou Vamos ver se vocês conseguem ver aí Eu vou fazer uma sala para eu gravar os vídeos Para eu fazer a edição, tudo Vou montar uma bancada ali na frente Daquele outro lado ali Vou montar uma bancada Para fazer montagem e tudo mais, né? O pé direito não é tão alto, mas Dá para fazer bastante coisa, né? E desse lado aqui Nós vamos montar um estúdio grande Para fazer os vídeos maiores e tudo mais E também um espaço para minha esposa Porque a minha mulher gosta de fazer bastante coisa De artesanato, tudo Então vai ficar um ateliê Para ela aqui E o que eu vou fazer? Vou resolver esse problema do forro aqui, né? Colocar essa manta térmica Vamos fechar esses vãos aqui, né? Que nem esse daqui daqui de trás Esse outro aqui E aquele outro lá na sala Onde eu vou ficar Vou fazer uma paredinha de gesso Vou colocar um forro bacana aqui Colocar talvez um forro de PVC Alguma coisa assim E no chão nós vamos colocar um assoado De laminado, né? Vamos escolher uma coisa Que seja interessante aí Que tenha um bom custo-benefício Para colocar, né? E eu vou dividir isso com vocês Eu vou fazer, eu mesmo vou fazer tudo Eu mesmo vou fazer a instalação do forro Eu mesmo vou fazer a vedação Eu vou fazer as paredes de gesso Eu que vou colocar o assoalho aqui embaixo Vai ser bem interessante Eu vou fazer um tipo um vlog Para dividir com vocês, né? Então vocês vão poder acompanhar Ver todo esse processo de instalação aqui Fazer a instalação elétrica Fazer toda a instalação do forro Fazer o piso, fazer tudo Tudo nós vamos fazer aqui Vamos fazer, eu vou fazer Eu vou contar com a ajuda de algumas pessoas Mas basicamente sou eu que vou fazer E vou dividir com vocês, né? Então é isso aí pessoal Estou orgulhoso pra caramba O mundo drone está crescendo cada dia a mais Graças a vocês aí Que tem me apoiado Tenho gostado do trabalho que eu estou fazendo E agora nós vamos ter um espaço só Do mundo drone aqui, né? Dividido, mas só do mundo drone Então assim, estou bem contente, cara Estou bem feliz Obrigado pessoal Vocês que estão me ajudando A realizar tudo isso daí Esse cantinho aqui Esse cantinho aqui vai ser bem legal Vai ser o cantinho só do mundo drone Vou deixar bem arrumadinho E logo, logo tem aí Vai demorar um pouco Não é rápido, tá gente? Não é coisa do dia pra noite Eu vou fazer sozinho de final de semana Mas vai ficar bem legal Beleza pessoal? Então é isso aí Muito obrigado Obrigado pelo apoio Obrigado pelo suporte Obrigado pelo acompanhar o trabalho Por dar valor ao meu trabalho aí E mais essa conquista aqui Pra todos nós Um abração Até mais